A festa pra ser boa tem que ter Cachaça, Mulher e... Cachaça, Mulher e... Hoje é Cachaça, Mulher e Gaia Solta a valência, vem na campanha Bora Aracaju! Vai! Bora meu perfeito, A Grimado Nogueira O nome disso aqui é História Ela de Nogueira no meio Eu vivo hoje com corno, mexa na janela Correndo, gemendo, porque eu tô na área Moçando a cabeça, pensando na galha Eu disse, Médios, Nogueira, Nogueira, Nogueira Hoje com corno, mexa na janela Correndo, gemendo, porque eu tô na área Moçando a cabeça, pensando na galha A doce, Médios, Nogueira, Nogueira Ali ele se divertindo Pode virar com certeza, traga mais uma cerveja Hoje eu vou comer aí Já que ele não dá conta, hoje vai, vai, volta E Aracaju diz aí Hoje é Cachaça, Mulher e Gaia Sou cabalinho, sou rei da canaia Bate esse coro pra fora de casa Hoje é Cachaça, Mulher e Gaia A noite só, 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 só Sou cabalinho, sou rei da canaia Bate esse coro pra fora de casa A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de... Canta o Willi pra Loura, vai A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra Marte desfrutar todo esse amor Pega você no colo pra animar Te amar como se deve amar Willi, garota Me diz o que que eu faço Canta o Willi pra Loura Se eu te amei Não foi mentira E se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão E se eu te amei Não foi, não foi, não foi mentira não Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida E venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Vem! E venha salvar Meu coração A gente tá perdendo muito tempo Brigando A gente tá guardando pouco tempo Pra se amar Eu só quero te lembrar Quando a saudade bater Chora eu, chora você Com vontade de voltar Eu não entendo as regras do seu coração Tá sempre inventando uma confusão Parece que ele gosta de ir Isso aqui é casa com sapato Preciso de um motivo pra te encontrar Tô cheia de coragem Vou te abafar Não paro de pensar Não paro de pensar Não paro de pensar As nossas lembranças Não saem da cabeça Abraçando meu cabeleireiro Eric Toda sua equipe Obrigada pelo carinho As nossas lembranças Não saem da cabeça A gente tá vindo Não desce de um par A nossa de conto Agora não esqueça Deveria amar Que o mundo vai se acabar As nossas lembranças Não saem da cabeça A gente tá vindo Na mesa de um par Do nosso ditado Vamos ver Eu venho e amar Que o mundo vai se acabar Eu venho e amar Que o mundo vai se acabar Eu venho e amar Que o mundo vai se acabar Eu venho e amar Que o mundo vai Vai se acabar Que o mundo vai se acabar Cavalinho é estourado Ninguém gosta dele Que ele tá desinvestado Cavalinho é disparado Não pegue nessa rédea Que esse cavalinho é braço Esse jeito não é muito fácil de trabalhar Só tem sucesso Oi cavalinho é estourado Ninguém gosta dele Que ele tá desinvestado Oi cavalinho é estourado Como pegue nessa rédea Que esse cavalinho é braço Quando um coqueiro de balança cai Toda menina nova usa a trança Um pouco de humildade nunca é demais Pra quem sabe esperar O dia sempre alcança Ao meu cheiro sem entrar E também sem sair Monta bem meu cavalo Todo mundo olha pra mim Olha que eu levo a minha vida Pisando no chão Porque de avião Eu tenho medo de cair Vai, 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 vai Cavalinho Vai, 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 vai Vem devagarinho Oi cavalinho é estourado Ninguém gosta dele Que ele tá desinvestado Oi cavalinho é estourado Como pegue nessa rédea Que esse cavalinho é braço Oi cavalinho é estourado Ninguém gosta dele Que ele tá desinvestado Oi cavalinho é estourado Pegue nessa rédea Que esse cavalinho é braço Oi cavalinho é estourado Ninguém gosta dele Que ele tá desinvestado Oi cavalinho é estourado Pegue nessa rédea Que esse cavalinho é braço O cavalo O mundo e da coice Cavalinho é braço